A Elaine ficou viúva em março deste ano e ainda não recebeu a pensão do marido. Ele era médico e sempre contribuiu com o teto. Com a decisão do STF, ela não vai receber o valor integral, vai receber 60%. É muito injusto porque o meu dinheiro, que eu considero o dinheiro dele como sem dinheiro meu também. O meu dinheiro está lá. E vai para quem? Vai para quem esse dinheiro? Para quem? Me explica. Eu não tenho obrigação de pagar a aposentadoria de outras pessoas. Eu paguei a minha, eu tenho direito de receber a minha. Esse dinheiro tinha de existir, então é injusto porque isso aí, para mim, é direito adquirido meu. A reforma da Previdência aprovada em 2019 definiu que viúvos têm direito a receber 50% do valor do benefício do cônjuge falecido, mais 10% por dependente. Algumas entidades questionaram, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu esta semana, por 8 votos a 2, manter a regra. O valor antes era um valor integral. Por exemplo, eu fazia o cálculo de quanto aquela pessoa tinha de contribuição, 80% das melhores contribuições que ela recebia e aquele valor era integral, era 100% daquele valor que a pessoa recebia. O cônjuge que sobrevivesse receberia o 100%, agora somente 60%. A decisão vale para benefícios concedidos a partir de 13 de novembro de 2019. Impacta o orçamento de milhares de pessoas que ficaram viúvas durante a pandemia. Algumas que receberam o valor integral podem, inclusive, ter que devolver. Ainda não tem decisão do tribunal, do STF, de como é que vai ser a modulação, se vai ter ou não que devolver esses valores. Mas se modular para devolver, todo mundo tem que fazer a devolução, aguardar o INSS notificar para fazer a devolução desse valor. O que revolta a Eliane é que ela e o marido, por serem trabalhadores liberais, planejaram a aposentadoria para ter uma vida tranquila. Ela agora vai ter que se reorganizar. E hoje, como você se depara, por exemplo, vem a morte, uma série de, por exemplo, a doença, ela leva a gente em um set de gastos. Por mais que você tenha plano de saúde, tenha tudo, ela te custa muito em casa, ela te delapida essas doenças crônicas. E ainda por cima, como que eu vou, agora que a gente tem uma estrutura montada para você viver em cima daquele orçamento, e de repente você perde o orçamento.